Me xiga com esse teu jeito de olhar Me liga só pra me provocar Carine, saiba me conquistar Não sou desses meninos tolos Que gostam de brincar, de amar Vai amarelar Vai amarelar Bonita, mega inteligente É demais pra qualquer um E lá vou eu, todo inconsequente Achando que ali dava pra mim Até o sim ou não Da mulher bonito Combina com teu pescoço, teu sorriso Teu jeitinho de dizer que vai E vai amarelar 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 A tarde inteira Tuma lula Tuma lula Sereia Tinho te julhar A tarde inteira Tuma lula Tuma lula Sereia 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 Do meu sertão tenho uma chamada de uma, tenha um flor chamada, a sucena tem até, desde o balão. Do meu sertão tenho ainda chamada, de iracema que parece mais uma lenda tão bonita, Que perfeição lá no meu sertão Manda caro quando chove não saia de casa O que vem a relampejada, conta no mundo, mundo, mundo Me cercanejo o valor de Cabrabás quando bate o frio No espinhaço, no calor do veraneiro Lá no meu sertão 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 E acabou E foi um sonho e você acordou E foi um sonho que acabou E foi um sonho e você acordou Você não acreditava no amor E achava que o amor era coisa de tolo Toluto ficou quando o seu mundo desabou E agora é hora de perceber E reciclar os teus erros para aprender E não é assim que se faz Meu bom rapaz É o sonho epilético do Zé Pilinda E aí senhorita Os meus pesames E foi um sonho que acabou E foi um sonho e você acordou E foi um sonho e você acordou E aí 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 E foi o sonho que você acordou E foi o sonho que acabou E foi o sonho que você acordou E foi o sonho que acabou 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 Tá, 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 tá se achando A dona do lugar Tá, 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 tá se achando A dona do lugar Todo dia E foi o sonho que acabou 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 E foi o sonho que acabou